Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger E, bem, no episódio passado eu, putz, arrumei uma batalha aqui desnecessária Mas, enfim, no episódio passado eu consegui, é, terminar de, consegui não, né Ajudei o cara que constrói a ponte a obter ajuda do Nu pra poder construir lá essa ponte E assim que aconteceu, nossa, esse bicho usa Lightning 2, Raio 2, que doideira, não esperava Mas, enfim, assim que a gente conseguiu montar, ele decidindo voltar pro vilarejo e minha equipe falou Vamos voltar junto, sendo que eu não queria, eu queria explorar o que vinha depois dessa ponte, né Porque, porra, já subi, tinha subido aquela montanha mais 3 ou 4 vezes Eu queria ver o que eles estavam fazendo Porém, não foi o que aconteceu, então Mas agora o que acontece Chegou um reptite vilarejo e tal, tipo, desesperado Falando, caraca, mano Cês não vão acreditar nem o que aconteceu Eu fui olhar lá o negócio da ponte Tinha uma torre Aí a galera falou que era uma torre que Que tinha os velhos anciões Que outros estavam olhando por eles Só que tava sentindo uma presença maligna vindo de lá Então a gente vai ter que visitar esse lugar e ver qual é esse lugar, né Qual é essa presença maligna Qual é desses anciões, sei lá Finalmente, cheguei no topo da montanha Mais uma vez, né Vou aproveitar então pra usar aqui o abrigo Mesmo que eu não tinha gastado muito NP Nem muita vida E agora vamos seguir Em direção a essa ponte Que finalmente vamos poder Atravessar Porque, porra Eu tava esperando muito tempo pra poder fazer isso Opa Que isso É, rapaziada Boa Luka Eu achei até que eu ia conversar com eles Chegou gente dos dois lados Eu vou ter que usar Um golpe que pegue todo mundo Ué Que isso Tá, agora vai, né Pô, essa ponte é interminável Opa Finalmente um monstro novo Não tão novo assim, né Porque ele é igual um monstro velho Só que com uma coloração um pouco diferente Vamos ver o que magia faz com ele Faz muito dano Faz sofrer Opa Agora mudou cem por cento Virou o castelo do magos agora É, um, não sei Ah, vou salvar aqui mesmo Só pra Só vou desencargo de consciência Mas eu acho que não precisa usar nenhum abrigo, né Porque, pô, eu já tô com Bastante coisa aí Espada pré-histórica 500G Ué Ah, tá, ok Prontinho, mais uma batalha Pô, peraí, peraí, peraí Ah, desligado Eu ia liberar o mapa, né Assim, mas Pra não correr risco de sair batalhando com o cara Será que tem uma coisa importante na frente dele? Eu tô curioso Hum, chegou um galera É, cara Esse golpe ele é muito bom O que eu fico mais rolado é porque, tipo Ele é a única situação que É O golpe lá dos ventos da Da Aila Ele segue alguma coisa Opa, esse bicho é novo, hein Tem sino Ele transportou os caras Que doideira Ah, moro aqui É o maior curvão ali do nada Ah, caguei Ah, mais um negócio Tá, esse aqui eu vou usar porque A, a, a... A luca já tá, tipo Com quase nada De, de BP Mas salvar eu já acho desnecessário Ok, fui quietinho e deu certo Pô, isso aqui é... Tá, aqui não tinha como Agora sim, isso aí que é golpe maneiro também Gosto muito desse golpe Ok, XPzinha boa Pô, não aguento mais subir essas escadas não, que isso É... Oh caramba Pô, antes de conseguir matar ele Eu vou tentar roubar algum item dele Encanto Tá Eu vou conseguir roubar um item dele Não tem nada para me dar? Não, ele tem que ter É, como visto acho que não tem nada para... Para ser roubado mesmo Na real eu estava achando Que ele era muito mais especial Do que ele realmente era Ou... Ou super este mesmo Ah, agora vai ficar aparecendo o tempo inteiro Fiquei até com raiva Pô, bom que o fogo funciona com todo mundo aqui Ah, morreu Sabre enferrujado Opa, será que esse é o item enferrujado que aquele cara lá quer? Metal enferrujado Pode ser Porra Opa 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 Vai até transportar mais bicho, não é saber. Vai começar a alternar golpes para ficar mais interessante. Ah, eu achei que ele morreria, mas não. Nenhum deles morreu. Ah, mas agora também só partir para o tapa que resolve. Opa, está forçando a perna. Aí, levei 47 de dano à toa. Só porque eu não apertei o TX na hora certa. Opa, que maravilha. Acredito eu que na minha frente agora deve ter um boss, faz sentido ter. Pude subir o degrau. Tapete vermelho gigantesco. Ah, é o Cyrus reaproveitado. Morte para todos que ainda respiram. Opa, ele tem um minionzinho. Oh, ele é de light. Eu vou tentar roubar algum item dele. Pô, caramba. Pô, errou. O que é isso? Ué, meu? Contra-atacar... Um funto errado, cara. Tá, agora eu vou botar ele para... Sarar. Você tenta roubar de novo. O outro... Não, seja aí desnecessário. Eu vou fazer nada com ela nesse round. Onde vou te esperar. Aí você alaçará de novo. E agora você vai usar... Eu vou destruir esse minionzinho dele, que eu tô... Eu tô achando que vai me dar trabalho. Me cortou nesse copo e for lagurecado... Do jeito. Tchenga! Porra, três a seiscentos é muito bem... Trovão Eu poderia ter usado um outro item, um fulltone, que eu acho que seria melhor, mas... Aí! Resolvido! Pô, aumentou o ataque mais ainda! Vou usar queda com você! Nossa! Ué, senão pode usar! Ah, tá, não! Estou viajando! Farão metálico! Ah, esse é o contra-ataque dos lábiosinhos! É, mas na luta eu acho que isso vai machucar mais, né? Au! Tá, então você faz um deste golpe aqui... Cura! Ah, deixa eu pensar... Agora existe não! Aether Turbo, Naila... Para que elas possam usar esse golpe aqui de novo... Ah, ele mudou o contra-ataque! Vamos lá! Bora, bora, bora! Ah, tá! Ah, peraí a vida aqui, então tudo, né? Enquanto a Aether estava meio que cabelo ali... Ô, esse cara é forte! Bora, 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 bora! Ele deu ruim! Ah, ganho! Saiu voando! Eu vou apostar tudo nesse golpe aqui! Ah, não! Será que... Ué, não? Ah, tá! Bora! Tô com fé nele! Tô com muita fé nele! Sabia! Caraca! Opa! Só alguém subiu de língua! Achei que todo mundo ia subir! Ah, devem ser? Cadê o ídolo? É, uma sala bem grande! Tem uma porta ali! Só tem aquela porta! Opa! Nós somos os ídolos! Eles estão nos idolatrando! Nós devemos ter se tornado algo como uma lenda para eles! Eu me sinto honrado! Aldeões ver! Aldeões estar surpresos! Bom, parece que terminamos aqui! Por que não voltamos para a vida? Ah... Eu acho que eu ainda não consegui o Lumicito, né? O Lumicito, sei lá! Ei, pessoal! Nossos heróis voltaram! Então, o que há na toa? Monstros fortes! Muitos monstros! Mas, Ayla! Exterminar! Agora tudo certo! Então, vocês têm nosso agradecimento! Vocês chegaram a ver nossos ídolos celestes? Sim! Eles estavam no último andar! Eram muito pesados para serem trazidos aqui! Mas confesso que foi surpreendente! Então, eles estavam ali mesmo! Vocês ganharam mais uma vez a nossa gratidão! Bravos heróis! Aqui está mais um presente! Da vila para nossos campeões! Espero que seja útil! Medalha do campeão! Agora eu tenho a espada! Sem contar um pouco do Lumicito! Tá! Você é o Lumicito! Hum! Tchau! Tchau! Posso ir lá isso? Não! É Tchau! Pau, tá! Tchau! Tchau! Ah! Tchau! É, a única coisa que está faltando é esse domicíto aqui, mas não estou sabendo de nenhum lugar que falta explorar não. Tá, vamos trocar ideia aqui, galera. Ah, você trouxe uma lâmina enferrujada. Muito bem, então eu vou tratar de trabalhar imediatamente. Aqui está pronto. Seiryu. Normalmente é uma espada para o Crono, né? Mas é pior do que várias espadas que eu tenho. Ah, tudo bem, acontece. Então, como falta apenas o domicíto, eu suponho que ele possa estar em um lugar, que é lá no canto esquerdo. É aqui no passado mesmo? É aqui no passado. Que aí eu vou acabar alongando um pouco esse vídeo, mas só para concluir tudo, né, cara? Que aí, pô, o próximo episódio já começa a fazer a sequenciação. Ok, já estou prosseguindo já, bem lá para frente do castelo, lá das víboras, ou sei lá. E eu vou tentar achar alguma parte que eu não tenha explorado. Se eu não me engano, essa parte aqui de baixo eu não fui nela, né? Será que fui? Não, essa é literalmente a parte que eu fui. Ah, exatamente isso que eu fiz. Ah, eu tenho que subir para cá. Pô, tem várias paradas por aqui. Que isso? Quanto bicho. Quanta água. Bora, 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 bora. Agora que eu percebi que a Ayla está com 999 de HP, eu acho que é meu primeiro personagem a ficar com o máximo de HP. É, obtive o vestido Reptite. Não era exatamente o que eu estava esperando que fosse conseguir, né? Mas eu vou voltar naquela sala lá, que é a sala onde eu enfeitei o boss e eu nunca mais voltei. Eu posso andar na cadeira? Não posso nada. Bem, eu rodei lá tudo, eu só consegui aquele item que eu tinha pego. Então eu não sei se eu colocar as coisas aqui, vai... É, eu não posso colocar nada aqui mesmo. Eu não sei como é que ele deve conseguir esse Illuminate não, cara, sinceramente. Então, eu fiz uma pesquisa e aparentemente em algum lugar por aí, quando eu estiver andando, tem uma chance rara de aparecer um monstro. Que é... qual o nome do monstro? Ele é aquela pedra, tá ligado? E essa pedra, ele tem chance de dropar o homicídio, que aí você faz uma armadura que apenas a Luka pode usar. E ela dá uma... É... Ela dá... Se eu não me engano, é uma resistência em todos os... A todos os elementos. Então, pô, cara, sinceramente, eu estou querendo ela. E não apenas querer ela pela armadura em si, né, cara, por querer completar todas as armaduras, ou algo assim do tipo. Mas também porque eu quero enfrentar ele. Eu estou com 77% dos monstros enfrentados. E não falta muito monstro por aí, sabe? Então... Esse é um dos que estão faltando. Bem, depois de muito, muito tempo rodando tudo naquela área, eu... É... Eu vi um vídeo no YouTube. O cara, ele ficou, tipo, meio que saindo e entrou nessa área 200 mil vezes. Depois ele veio aqui e lutou contra essa galera. E agora também que eu percebi que o Glenn também está com 999 de HP, a Luka está com 99 de MP, então... Ele já está começando a ficar rumo no personagem esse já, tipo, com HP, MP no máximo, todo mundo. E isso logo vai estar ocorrendo, né? Não falta muito. Vamos ver se vai dar certo. Eu fiz meio que exatamente o que o cara tinha falado. Certa parte de ficar saindo e voltando 10 mil vezes. Olha! O que é isso? Fruta milenar. Olha! Por que que eu obtive uma fruta milenar ao fugir de uma batalha? Eu não entendi muito bem o que que foi isso, não. Então, o negócio que eu ganhei da fruta milenar, eu ainda não sei explicar o que que era, mas no fim das contas, na verdade, a área que ele aparece é ali em cima. É bem naquele canto superior ali da tela, eu tenho que vir aqui nessa areazinha, aí eu estico um tempo, se eu conseguir ver ele em algum momento, aí eu dou a volta e luto contra ele. Mas é aquilo, tipo, o vídeo do YouTube, o cara faz isso por, tipo, 10 minutos? Quase. Opa! Opa! Apareceu! 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 Agora eu também espero que eu consiga derrotar, ai caramba! Bora, bora, bora! Arregaça da galera aí! Tchumam, 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 tchumam! Aê! Eu consegui enfrentar ele! Já tenho que conseguir vencer! Tchumam! Vamos ver esse ataque... Pra mim, eu nem poderia usar magia contra ele! Habilidade no geral, não quer dizer? Cara, ele tem... Pô, ele tem bastante... Bastante força! Já corre, você tem bastante... Ué, é... A... A... Pode ficar confusa aí, não sei... Ai meu Deus do céu, se ele fugir eu vou ficar muito errado, ah eu não posso usar habilidade, ele fugiu, ai caramba, opa está ali, vamos que vamos, agora eu não posso perder para esse cara lá. Luminares, ah aqui tem teto né cara, de alguma forma aqui tem teto, tá contra esses golpes, opa, ai dentro de todos os golpes o Luminar foi o melhor até agora, pô esse foi bem ruimzinho. Eu vou usar o golpe duplo da Ayla com o Glenn, opa, isso ai. E continuar usando o Luminar com o Crono. E rezar muito, muito para ele. Bora, bora, bora. Ae, caramba, 10 mil de XP, caramba. Ai, o Lumicito, todo mundo subiu de level, todo mundo não, eu acho que alguém não subiu de level. Finalmente, mas assim, se eu não me engano, quem eu tenho que entregar o Lumicito é, está lá na pré-história, então tipo, eu vou me relar aqui né. Eu vou primeiro trocar ideia com todo mundo, ver se alguém fala alguma coisa em relação a, qual o nome da paralela? Enquanto, em relação a aquela fruta milenar que eu consegui, é, ao fugir de uma batalha, tipo. Só ia falar, ei, nossa, bem que eu estava precisando de uma fruta milenar. É, realmente eu tenho que ir, só ir lá para o futuro então, a idade média. Tá, vou entregar para ele. Ah, você achou um Lumicito, certo, permita-me trabalhar nisso. Ele fugiu, ah tá, acabei, devo dizer que está ótimo. Traje elemental. Aí ó, esse traje elemental ele é incrível. Eu posso botar aqui, ele anula todos os ataques elementais, dá uma defesa do caramba. é muito boa, só que só o Luka pode equipar, então tem essa desvantagenzinha né, mas... tá, eu... pelo visto ninguém vai dar um pio em relação a essa desgraça de fruta centenária que eu consegui como vocês teve, se tiver tempo, tá, eu já fui na ponte várias mil vezes, e é isso então, então estamos finalizados com esse Lost Sancton e tudo que tem pra resolver aqui, e é isso, foi divertido, agora vamos voltar pra história principal do jogo, pra parte final de todos, então até o próximo episódio, é nóis!